Quantas vezes você já olhou uma sobremesa tão bonita, mas tão bonita que ficou com pena de comer e estragar a obra de arte? Essas daqui foram produzidas em um curso de técnicas em chocolataria, disponibilizado na terceira edição da Cidade do Conhecimento, em Palmas. A Rose é uma das alunas do curso. Os doces são sua fonte de renda, por isso ela foi em busca de conhecimento. De acordo com a dona de casa, apesar de trabalhar há muito tempo na produção de chocolates e bolachas, com o curso ela percebeu que tinha muito a aprimorar. Eu escolhi fazer esse curso porque eu já faço outras coisas em casa, né? Chocolate eu já fazia, ovos de Páscoa eu fazia, mas agora que eu comecei a fazer o curso eu vi que eu fazia totalmente errado, sabe? Agora eu aprendi muitas técnicas com o professor, aprendi a fazer a temperagem do chocolate, aprendi a fazer várias coisas. Neste ano, na terceira edição da Cidade do Conhecimento, 61 cursos foram ofertados, totalizando 4 mil vagas. Alguns cursos foram disponibilizados na sede do SENAC, antigo prédio do CPA e no SESI. Houve bastante adesão no município, tanto nos cursos da parte da vespertina quanto no noturno. Então, todos os cursos que nós temos hoje disponibilizados nas 21 carretas, tem lista de espera. Então, foi assim, a população quer crescer, estão esperando hoje dentro da indústria novas oportunidades. E além disso, alguns cursos que estão disponibilizando para conseguirem a questão de abrir novas empresas, um MEI na área de costura, na área de alimentos, então foi bem perfeito, bastante procura, sim. Na parte da noite, os cursos que tiveram maior adesão são voltados ao setor industrial. Já à tarde, a maior procura foi pelos cursos profissionalizantes, principalmente os voltados à confeitaria. No curso de técnicas em chocolataria, que a Rose faz parte, mais quatro turmas foram abertas para dar conta da demanda. As aulas ministradas pelo professor Eduardo foram uma boa mistura de teoria e prática. Teve muitos que vieram sem experiência, já arriscavam trabalhar com a chocolateria. E creio que agora, no final dessas 36 horas, saíram muito bem capacitados, perderam medo e vão conseguir levar conhecimento, vão conseguir levar capacitação para outros e também agregar financeiramente no trabalho deles. Além do conhecimento, os alunos têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade, graças aos cursos técnicos e profissionalizantes. Palmas tem o maior PIB do sudoeste do Paraná. Então, nós geramos aqui nas nossas indústrias mais de 6 mil empregos. Então, o que a gente precisa é qualificação da mão de obra para o nosso munícipe ter uma renda melhor, para ele não ficar eternamente dependente do sistema público. Então, a prefeitura oferece esses cursos para eles terem uma melhor renda em casa. Os cursos voltados à indústria estão com as inscrições abertas. Se você vir aqui, tem a chance da empregabilidade. Quem já trabalha, no aumento do salarial, tá? E a oportunidade de abrir novas empresas. Então, alguns cursos ainda estão com inscrições abertas, que vão iniciar na próxima semana. É só se dirigir ao Senai lá no período da manhã, da tarde, da noite. A partir das 7 da manhã até as 22h30, tem alguém fazendo matrícula. Só levar documentos RG, CPF, com o banco de residência, e se matricular para os cursos que estão disponíveis ainda. Mas muito mais que conseguir um emprego e obter conhecimento, o curso proporciona outro ganho valioso. A troca de experiências entre os participantes. A gente aprende bastante coisa, sabe? Fora a amizade que a gente faz aqui dentro, sabe? No começo, no primeiro dia, a gente chega aqui, nossa, apreensivo, nervoso, né? Mas depois, além de a gente aprender a fazer o chocolate, a gente faz amizade, sabe? A gente dá risada. O final de semana passado, que a gente não teve curso, a gente não via a hora de chegar o dia, sabe, para fazer o curso. Então, é muito bom, muito legal mesmo. E aí E aí E aí